Mateus 25 enfatiza a fidelidade na espera da volta de Jesus. Dez virgens tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo que vinha buscar a noiva. Despreparadas para uma longa espera, cinco delas ficaram sem azeite com a demora do noivo. O Senhor Jesus advertiu novamente, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Versículo 13 A parábola dos talentos enfatiza os mesmos elementos. O Senhor ausenta-se do país, deixando suas posses sob a responsabilidade de seus servos. Enquanto ele estiver longe, os servos deverão negociar os bens para obter lucro. Um dia o Senhor voltará e então haverá uma prestação de contas. Cada uma dessas histórias transmite uma verdade importante. O que Deus prometeu irá se cumprir. Mas não devemos passar o tempo sonhando com aquele dia apenas, e sim gastá-lo no serviço do Senhor, que está ausente, mas que confiou a nós as suas posses. Estar preparado para a volta de Jesus significa estar envolvido como servo nos ministérios designados a nós por nosso Senhor. Jesus torna a falar de seu regresso. Ele diz assim, Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Versículo 31 Os povos do mundo serão separados em dois grupos, porém, apenas um participará do reino no qual o Messias irá reinar. Nós esperamos a volta de Jesus e, por isso, o servimos de todo o coração. E ao servi-lo, estamos cumprindo a nossa parte na missão. Bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje.